No terceiro vídeo, vamos perceber como é que podemos programar o nosso herói para que, sempre que for apanhado pelo adversário, reaja. Por exemplo, desaparecendo, mudando de local e voltando a aparecer. Para isso, teremos de usar uma estrutura chamada condição, que se repete para sempre. Essa condição é o que vai definir o que vai disputar a ação e o que vai acontecer durante essa ação. Como fazer? É muito fácil. Vou já mostrar. Vamos então programar o nosso herói, o nosso ator que nós controlamos, para reagir sempre que for apanhado pelo seu adversário. Então, eu entrei no ator e estou na área dos guiões e vou criar, tocando no mais, um novo evento, para que tenha eventos em paralelo. Se o Pocket Code me quer ajudar e coloca o evento num dos blocos de código que eu já tenho, eu posso obrigá-lo a ter o evento à parte. É só arrastar. Agora, vou criar a condição. Para isso, vou tocar no mais e em seguida toco em control. Temos aqui duas condições, a se 1 menor que 2 é verdadeira, então, outro. E a condição, se 1 menor que 2 é verdadeira, então. São condições simples. Se algo acontece, então, algo poderá acontecer. Eu vou escolher a segunda, a se 1 é verdadeira, então. E vou aplicá-la no meu segundo evento. Reparem que, tal como nos ciclos, as condições têm dois blocos do Pocket Code. Porquê? Porque temos que inserir no interior destes dois blocos as ações que nós queremos que funcionem de acordo com a condição. Já fui buscar a estrutura da condição, agora tenho que a definir. Para isso, vou tocar no espaço que diz 1 menor que 2, que como já sabem, é o espaço para introduzir ou alterar valores. Então, vou tocar e, em seguir, abre-se imediatamente o editor de fórmula. Agora, vou procurar uma forma de fazer com que o meu ator reconheça o seu adversário. Então, para isso, venho ao objeto. E, em seguida, vou procurar uma função chamada touchesActorOrObject. Conseguem vê-la aqui? TouchesActorOrObject. Isto significa que, sempre que tocar no autor ou objeto, podemos definir ações em seguida. Então, ao tocar em touchesActorOrObject, vai-me aparecer uma lista dos atores que eu tenho no meu projeto. E, aqui, eu tenho que me lembrar de qual é que é o nome que eu dei ao ator, que é o meu adversário. Porque, senão, coloco o risco de definir que a condição funciona com o fundo ou funciona com o próprio ator herói. Não queremos isso. No meu caso, é o UFO. Portanto, eu toco nele, selecione. A condição está criada. Posso clicar aqui para sair da edição de fórmula. E já tenho a condição definida. Agora, tenho a condição definida. Tenho que decidir o que acontece. E eu vou fazer a coisa muito simples. Eu vou querer que... Vou tocar no mais. Vou querer que mude de aparência. Ou seja, que se esconda. Para deixar de ver o meu ator, o meu herói. Em seguida, eu vou querer que ele mude de sítio. Portanto, venho ao movimento. E posso escolher o bloco posicionar. Posso alterar aqui os valores. Posso fazer Edit Formula para definir coordenadas. Mas posso também fazer visualmente. Uma vez que não tenho que me preocupar com coordenadas rigorosas. Quer apenas que ele saia do local onde está originalmente. Já o mandei a esconder-se. Já o mandei a posicionar-se. Agora, vou buscar um temporizador. Portanto, venho ao controle. Buscar o aguardo um segundo. E porquê é que eu vou buscar um temporizador? Porque a seguir, eu vou querer que... Aparências, ele se mostre. Falta só um pormenor. Este código só funciona uma vez. Então, para isso, tenho de o colocar dentro de um ciclo. Venho ao controle. E vou escolher o ciclo para sempre, que é o mais simples. Vou colocá-lo aqui, mesmo debaixo do evento. Mesmo a encaixar em When Sing Starts. E agora, vou ter de levar toda a condição C para dentro deste espacinho do ciclo. Como é que isso se faz? É muito simples. Vou tocar na condição. E vou arrastar para o interior do ciclo para sempre. Forever, no Pocket Code. Agora, vou só rever o meu código. Ele diz-me que tem um evento que, quando começa a cena, vai repetir para sempre. A condição se toca no ator. Então, vai-se esconder. Vai mudar de sítio. Esperar um segundo e vai-se mostrar. Então, vamos testar isto. Funciona. Com as condições, podemos definir um conjunto de ações e dar mais interatividade aos nossos projetos.